Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como ficaram os centros de mesa, a lembrança das mulheres e também mostrar algumas coisinhas que eu tenho pra usar na decoração, tá? Então vamos começar pela lembrança das mulheres. Eu já mostrei pra vocês em vídeos, fazendo tudo, né? Mas pra quem não viu, eu deixo nesse vídeo aqui também. Lembrança das mulheres ficaram assim, ficou bem simples, mas eu gostei do resultado. Olha só, é uma caixinha de acrílico no tamanho 4x4, dois mini sabonetes de rosas, ó, no formato de rosa. E aí eu coloquei, passei aqui, ó, essa rendinha adesiva e colei um lacinho em cima, tá? Então ficaram assim. Eu tenho 9 unidades, porque quem assistiu o vídeo em que eu tava montando, eu falei que dessa fita aqui eu só tinha pra fazer 9 lacinhos. Tinha 10 caixinhas, mas como eu só tinha 10 estampas pra fazer 9 laços, eu não quis fazer um diferente, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tenho que podem ser usadas na decoração. Bom, esses aqui eu também já mostrei num vídeo anterior, que foram esses bonequinhos de feltro. Aqui a fadinha, olha só, ela ficou muito linda, muito fofa, gente. Essa fadinha aqui, e eu fiz ela na base de um CD, ó, coloquei EVA com glitter, tá? Flores, ó, a varinha, ela ficou muito fofinha, gente. A segunda peça de feltro que eu fiz assim também pra usar na decoração foi esse cogumelo aqui, o cogumelo rosa, né? Já que eu tô usando rosa e não vermelho, então eu optei por fazer ele rosa. Aí aqui tem um mini laguinho, ó. Tem pedrinhas, é... casca de canela, tem também flores, né? Essas plantinhas assim. Ficou também bem bonitinho. E o último dos personagens de feltro que eu fiz foram essas duas borboletinhas, tá? Tem uma maior, uma menor, isso aqui é cola, tem que tirar, né? Que vocês sabem que fios de cola quente, eles ficam por toda parte, gente. Mas, é... ficou assim. Aí aqui eu coloquei um jarrinho, tá? Com flores, até mesmo pra escorar, né? E colar essa borboletinha aqui. É... coloquei florzinhas, ó. E ficou assim. Todas três eu usei uma base de CD, né? Pra poder colar e deixar eles em pé. Então, eu tenho esses três personagens de feltro. Eu também já tinha aqui em casa, gente, essas gaiolas aqui, né? De ferro, né? E eu fiz uma decoração dentro. Não sei se vai usar assim ou se vai usar com passarinhos desses aqui de feltro. Mas ficou assim, ó. Eu coloquei graminha. Foi colada aqui em um papelão, ó. E aí, eu montei um mini cenáriozinho aqui, ó. Com passarinho, bebedouro, borboleta, mini tronco de árvore e flores, tá? Então, a maior ficou assim. A gaiola menor, eu fiz o mesmo processo de colocar a graminha, né? Colei num pedaço de papelão. Então, ela tá móvel, gente. Não tá colada em nada. Então, se eu quiser usar de outra forma, eu posso tá retirando, né? Esse cenáriozinho e colocando passarinho de feltro. Aqui, eu coloquei, ó. Tem um mini tronquinho com um passarinho, dois cogumelos e tem flores. E um botãozinho aqui, ó, de regador. Então, a gaiola menor ficou assim. Ah, um detalhe dessa gaiola maior que eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês. Foi que eu coloquei um passarinho. Ele caiu aqui, ó. Escorregou. Mas, ele tem um aramezinho que vem nele, ó. Aqui por baixo. E eu tinha apertado ele pra ele ficar aqui, tá? Como se ele tivesse pousado na gaiola. Então, eu esqueci de mostrar esse detalhe. Outra coisa que eu fiz pra usar também na decoração foi essa casinha de passarinho. Eu fiz ela com caixa de leite. Eu mostrei pra vocês também como foi que eu fiz, tá? Colei aqui, é, fita pompom na entrada da casinha. Coloquei um passarinho, um lacinho, tá? E fitinha da que eu tô usando assim. Então, ficou bem bonitinha também. Essa casinha aqui. E, por fim, gente, eu tenho também esse regador aqui, ó. Que eu comprei na Le Biscuit. E eu uso ele no meu quarto com lápis, tá? Com, geralmente, eu uso aqui dentro marca-texto. E aí, também, eu separei ele pra usar na decoração. Lembrando, gente, que não sou eu quem vou decorar a festinha, tá? Então, a mãe da Helena, ela contratou alguém pra decorar, alugou os móveis, tudo isso. Isso aqui só são coisas que eu tenho que podem ser usadas ou não, né? Vai depender da hora da decoração, do que o rapaz vai fazer lá. Então, assim, eu tô mostrando pra vocês coisas que eu tenho que podem ser usadas, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês os centros de mesa. O primeiro centro de mesa que eu mostrei pra vocês já em um vídeo bem antigo, logo no começo dos preparativos, foi esse daqui. Então, eu tenho esses vidrinhos. Eles não estão ainda totalmente montados, porque tá faltando só as pedrinhas, tá? Que tem que comprar aquelas pedrinhas de aquário. Mas eu fiz assim, com fita de gorgurão rosa e também com a fita de gorgurão amarelo. Aí, eu passei esse passafita aqui, então, nos rosas a fita é azul e no amarelo a fita é rosa, tá? E esse aqui tem pompom e alguns, ó, tem esse ponto curva lilás, tá? Então, ali, ó, é argila. Aí, tem essas florzinhas que eu fiz, tá? O passarinho de feltro nesse canudinho de papel com o lacinho aqui, estraza, ó. Bem lindinho. Então, eu tenho cinco jarrinhos desses aqui, gente. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. O amarelo ficou assim e o rosa, tá? Então, são cinco passarinhos, cada um de uma cor diferente, ó. Então, tem rosa desse, um rosinha mais escuro, azul, branco e amarelo, tá? Eu acabei, gente, fazendo mais quatro centros de mesa. Como eu não tinha mais esse jarrinho, né, então, eu fiz diferente. Eu tinha umas latas, essas são latas de café com leite, eu já mostrei pra vocês, eu já usei ela, inclusive, em outros preparativos, de outras festinhas. E aí, eu decidi fazer, eu fiz de dois modelos, né? Então, tem esse daqui, que eu cobri todas elas com o corino branco. Colei essa fadinha aqui, ó, de feltro. E esse daqui tem borboletinhas em volta, ó. Tem três borboletinhas de feltro em volta e tem a fitinha, tá? Aí, esse aqui, gente, ele é feito com palha, tá? Eu coloquei palha. Coloquei também esse cordão aqui de sisal. Aí, colei o passarinho, né, de feltro, duas florzinhas e três pompons pra simbolizar os ovinhos do passarinho. E aqui, ó, tem dois... Como pra segurar esse passarinho, ele tava ficando mole, né, por conta da palha, eu peguei uma rolha de vinho, cortei e fiz como se fosse mini tronquinhos, porque eu já não tinha mais aqueles outros, tá? Então, ficou assim, tem duas unidades dessas aqui, uma com o passarinho branco e uma com o passarinho azul, tá? Cada fadinha, ela também tem um vestido na cor diferente, ó. Essa aqui é azul, esse aqui rosa claro, aí ali é amarelinha e esse aqui é o rosinha mais escuro, tá? Da cor desse passarinho. O segundo modelo, gente, é esse aqui, porque eu não tinha... Eu gostei muito desse do musgo, mas eu não tinha musgo pra pôr nas quatro latas, então só deu duas. Como eu tinha palha, eu resolvi fazer duas de palha, mas eu gostei também da ideia, ficou bem legal, né? Ficou diferente, mas também ficou bem legal. Esse aqui também é duas unidades, ficou uma com o passarinho amarelo, a outra com o passarinho rosa ali, ó. E aí, aqui do mesmo jeito, só que não tem borboletas ao redor, tem a fadinha, né? O corinho, a fita, aí eu colei o musgo, o passarinho, três rosinhas de EVA e as duas borboletinhas ficaram aqui, tá? Na frente das rosinhas. No outro, como o cenáriozinho em cima é diferente, as borboletas ficaram de lado, tá? Então, são quatro unidades desses aqui, essas aqui são latas, então abre, você pode rechear, pode colocar alguma coisa dentro. Então, ao todo tem nove centros de mesa. Aí você me pergunta, vai ter nove mesas? Eu não sei, é algo pequeno. Mas assim, gente, dá pra você colocar também duplo assim, porque muitas vezes, né, senta na mesma mesa, mas de uma família, né? Vamos supor, tem duas pessoas de casas diferentes, e aí cada um quer pegar um centro de mesa depois da briga, né? Essas coisas, então, eu fiz assim justamente por isso, tá? Mas não que vá ter nove mesas. Gente, esse foi o vídeo de hoje, né, que eu vim mostrar pra vocês essa parte de decoração, lembrança das mulheres e também os centros de mesa, tá? Eu não mostrei pra vocês nesse vídeo a lembrança das crianças, porque elas não estão prontas ainda, né? Eu não fiz os adesivos e também falta comprar os saquinhos pra colocar elas dentro do saquinho. Mas depois, se der, eu mostro, senão vocês vão ver no dia quando eu tirar umas fotos, tá? E aí eu mostro pra vocês. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande, tchau! Tchau!